O Cultura Rock, Arthur Nogueira, 75 anos. E pra cantar essa música aqui, eu gostaria de receber aqui o palco, a beleza, o carisma e a simpatia da mulher brasileira, H.P. Envolveu! O Churipazias, de Ana Rota, nada de suor, de paz e de ser, de tudo que vai gerar o paz, a gente faz agora o perepatia. O Churipazias, de Ana Rota, nada de suor, de tudo que vai gerar o paz, a gente faz agora o perepatia. O Churipazias, de Ana Rota, nada de suor, de tudo que vai gerar o paz, a gente faz agora o perepatia. O Churipazias, de Ana Rota. 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 Na melodia E ao de você De tanto a gente se puja De tanto imaginar Loucura Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar pra você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar pra você Pra você Pra você Loucura Loucura A melodia A melodia E ao de você Na melodia Loucura 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 E, que você aprende, que você aprende E, que você aprende Alô, 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 con você Alô, 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 com você You grew up Tchau! O dia e com o amor É rico, amor e para nos dá Na eu agora Gil e com o amor Filio e com o amor E rica e com o amor Se apresenta O dia e com o amor É rico, amor e para nos dá É rico, amor e para nos dá É rico, amor e para nos dá A doce a uma como A doce a um amor Vamos apresentar, é perpente no chão, é perpente no chão, Armandinho Feliciano! Uma curiosidade, gente, pra quem não sabe, Armandinho na percussão, é pai do nosso amigo Cauê, pai e filha tá ficando junto! Com a sua estrada, parceiro, gente, chata, ei, Dona Seltre! Música 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 Música